Olá, meus amores! Bom dia! Bom dia! Hoje é quinta-feira, vou abrir aqui a casa, colocar água pra dona Pedrita, que ela tá sem água. Hoje é um dia antes da viagem, gente, eu não creio. Vou dar uma limpadinha na casa, botar as roupas para lavar, tem que guardar umas roupas. Essa coberta aqui tá limpa, preciso guardar ela. Ai, gente, eu fui dormir muito tarde ontem. Ó, já comecei a separar algumas coisas, a Yasmin já tá dentro da mala, mas eu vou fazer um vídeo separado pra vocês. Gente, meu cabelo tá muito lindo hoje, olha. Todo tão nhoi nhoi, gente, todo tão nhoi nhoi. Mas eu tô querendo fazer um vídeo separado pra vocês da... da mala. Da mala, da mala. Bora escovar o dente. Simbora, simbora. Gente, hoje o meu dia, ele tá super corrido. Então, eu coloquei um cafezinho ali pra fazer. Enquanto meu café tá fazendo, coloquei na cafeteira. Eu vou tirar essa roupa de cama e colocar pra bater, por causa do que eu viajei no fim de semana. Porque duas horas eu vou fazer a unha. E ainda preciso terminar de arrumar a mala hoje e eu quero limpar a casa. Vocês sabem que quinta-feira é dia de vacina. Então, já vou tirar tudo aqui. Hoje à tarde, eu quero lembrar de fazer uma simulação do Uber. Pra ver quanto que vai dar um Uber daqui no aeroporto. Gente, Maria, tem dois foros cheios aqui. Cariquei. Eu tô com fogo. Eu já acordei com fome. Vamos arrastar a cama ali também pra pegar uma pomada que eu deixei que caí ontem. E eu vou precisar dela. Porque é uma pomada de boca, sabe? E eu sempre gosto de levar pra viajar. Porque se é com morde a boca, alguma coisa assim do tipo. Eu vou lavar primeiro os lençóis. Meu Deus do céu, ela cai no chão. Porque eu tenho os lençóis da viagem. Devia ter deixado de molho ontem. Eu também ramelei na missão. Hoje eu só tirava os que estavam aqui. Mas eu coloco pra limpar tudo. Pra bater. Bate rapidinho. Ainda depois tem roupas para lavado. Roupas. Agora eu só ficava subindo notificação de banco nesse celular. Eu acho até estranho. Bora, gente. Que eu vou colocar tudo na máquina. Gente, ó. A máquina já tá batendo. Fiz o café. Como eu falei pra vocês, eu tô com muita fome. Então eu preferi colocar bastante mamão. E um pãozinho. E meu cafezinho de sempre. Só que com a doçante. Que eu fui no mercado ontem. Mostrei no vídeo de ontem pra vocês as comprinhas. Vou tomar um café aqui rapidinho. Pra limpar essa casa antes do meio-dia. Eu quero a casa limpa. Organizada. E aí Que eu fui no mercado. Masケis Schrito. Eles ainda não me decís. E aí Não me lembra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.